Agora a gente segue para Brasília, porque morreu neste domingo o jornalista, escritor, compositor Sérgio Cabral Santos. Lara Alves tem os detalhes. A morte foi confirmada pelo filho dele, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, pelas redes sociais. Sérgio Cabral completou 87 anos no último dia 27 de maio e o estado de saúde dele era considerado frágil. Ainda não há informações sobre o velório. Jornalista, ele foi um dos fundadores do Pasquim, uma das publicações históricas de resistência à ditadura militar e Cabral chegou a ser preso pela atuação no semanário. Ele foi uma figura importante da música carioca, um grande entusiasta do carnaval e escreveu biografias de personalidades como Nara Leão, Tom Jobim e Pixinguinha. Na política, Sérgio Cabral teve três mandatos na Câmara de Vereadores do Rio entre os anos de 1983 e 1993. Depois, seguiu como conselheiro do Tribunal de Contas do município até ser aposentado compulsoriamente aos 70 anos em 2007. De Brasília, Lara Alves.